Nuno Gomes é nosso convidado nesta quarta-feira. Finalmente, andámos muito tempo atrás dele. Foi a casa para dizer que foi um longo namoro, não é? É verdade, bom dia. Não queria, não queria. Bem-vindo, obrigada. Não querias vir, Nuno? Normalmente, não, queria. Mas normalmente é-me apanhado fora. Fora do país e fica mais difícil. Mas finalmente cá estou. Então vamos a isto. Com muito gosto, obrigado pelo convite. Obrigada a nós. Temos aqui uma ronda de perguntas muito rápidas que fazemos a todos os nossos convidados para ficarmos a conhecer-te um bocadinho melhor. Já te conhecemos muito bem. Mas há aqui coisas que nós não fazemos ideia. Vamos a isto? Vamos a isto. Se estás pronto, então vamos lá. Pronto, não estaremos. Começo eu então. Pode ser, pode ser. Nuno, deixa cá ver. Para começar, pode ser esta. Uma coisa que te irrite profundamente. Que me irrite? Pessoas mal educadas. Vamos evitar isso. Vamos. Nuno Gomes, uma fobia. Uma fobia, não... Ah, um medo, vá, um medo. E não é bem... É um medo, acaba por ser medo, não é? Que é o que é que vai ser depois de irmos embora, não é? É assim uma angústia mais, não é? É um bocadinho angustiante. Mudando radicalmente de assunto, o teu prato preferido? O prato preferido? Olha, foi durante muito tempo arroz de marisco. E depois agora... Interrompeste. Eu sou do Norte, já falaremos, acho eu. E, portanto, muitas saudades de um bom cabrito. Opa! Agora também deu a mim. Aqui vem-me da alma. Olha, uma coisa que te faça sempre rir. O que é que me faz sempre rir? Há pessoas a cair, por exemplo. Isso no futebol é habitual? Sim. A pessoa já não se tem? Não, mas eu, se calhar, olho mais para pessoas. Pedro Ribeiro, posso dizer o nome dele? Sim. Podes, pode. Aqui podes dizer tudo. Faz-me sempre rir o Pedro Ribeiro. Faz-te rir. Ele é como a Ana, não é? Também tem aqueles trocadilhos. Exato. Mortíferos. Um dia inesquecível? Se tivesses que escolher um. Um dia inesquecível? Tenho que escolher dois. São o nascimento dos meus filhos. Claro. Acho que fica marcado. Claro. Ah, esta é boa de fazer ao Nuno. A pessoa mais famosa com quem tu já almoçaste? Sim mesmo. São tantas, não é? Cristiano Ronaldo? Sim. A Madonna, vai. Exato. Almoçaste com a Madonna? Jantei. Uau! Onde? Em Portugal ou no estrangeiro? Muito bem, muito bem. Ela viveu cá. Não pode falar mais. Ela viveu cá. Eu a cresce a Cannabis da Pucara. Mas o Cristiano é mais famoso. É, eu acho que sim. Não sei. Não, li ela por ela, diria. Sim, sim. Era um power couple, se se juntassem. Exato. Nuno, num sítio onde tu durmas sempre bem? É, eu durmo sempre bem, em qualquer lado. A todo lado, Aicea. Não tens problemas. Mas na minha caminha. Muito bem. A última viagem que fizeste? Foi ao Brasil. Acabei de chegar, tipo, há uma semanita. Ah, por isso é que tu ainda estás assim, com uma bronceada. Ainda está bronceada. Não sei se nota muito. Nota, nota. Tem muito sol, mas... Comparando connosco, que estamos verdes, nota-se bastante. Valeu muito a pena. E uma pergunta que fazemos sempre aos nossos convidados é se já roubaste. Se eu já roubei. Podes dizer a verdade. Já tivemos aqui confissões. Até eu já confessei. Até a Jara já confessei. Acaba por ser roubar-me. Foi tirar de um árvore de fruto. Sim, se árvore não é tu. Umas maçãs, umas laranjas. Eu cheguei a dizer, roubei um penalti ou... Também pensei. Eu fingi que era penalti e não era. Não. Deixa-me cá ver. A última coisa que cozinhaste. Não me lembro. Eu não sei cozinhar. Nada, nada, nada. Nem um arroz. Sim, um ovo estrelado. Um ovo estrelado. Vai, sai. Muito bem. Mas não sei cozinhar. Um talento que não tens e gostavas de ter. O escuteiro nós já conhecemos. Se calhar cozinhar. Mas... Não, mas... Cantar. Gostava de cantar. Gostava de saber cantar. Não cantas bem. Quer dizer, eu acho que canto, mas... No carro só, não é? As pessoas acham que não gostam muito. Olha, então e contas lá o nome de um grupo de WhatsApp muito divertido que tu tenhas aí no teu telefone? Tenho muitos. Um que possas revelar. Pois. Champions League, o nome de um grupo. E é que é sobre quê? É sobre os antigos jogadores. Ou será sobre o futebol. Ou será sobre a cozinha. Ou outras coisas que não podemos mencionar. Champions League, sim. Alguma vez estiveste em perigo de vida? Quando enfrentaste Jorge Costa? Corri alguns riscos. Corri alguns riscos. Mas não, nunca estive assim em situações... Já tive episódios em que, sei lá, entrei em coma, por exemplo, mas é melhor não falar sobre isso. Porque era muito jovem e inconsciente. Entraste? E mexa isto. Entrei e saí. Exato. O importante é não ficar lá. Claro. Para terminar, Nuno, o que é um dia perfeito para ti? Um dia perfeito? Sol. Talvez praia. Ok. É um dia de férias, portanto. Sim, um dia de férias com a família e amigos. Muito bem. Portanto, de onde se conclui que hoje não é um dia perfeito? Pois é. Não é de todo. Agora, daqui a nada já vamos saber o que faz hoje em dia, como ocupa os seus dias. Mas antes, o tema é livre, é ele que escolhe, Nuno Gomes. Resolves-te falar-nos de quê? Olha, eu resolvi falar aqui da Princesa do Tâmago. Vocês conhecem a Princesa do Tâmago? A Princesa do Tâmago? Eu vou apostar que é... Quero também meter-vos em alguma dificuldade. Eu acho que é Amarante. Sim, só podia ser, que é a tua cidade. É, exatamente. Estive lá no verão passado e gostei muito. É lindo. Eu acho que há muita gente que não... Era um bocadinho sobre isso que eu queria falar. Se vocês conhecem ou não Amarante, já lá estiveram. Se visitarem, eu sou de Amarante. E estou aqui agora... Nasci de criado. No meu papel de variador do... Embaixador de Amarante. De turismo. De Amarante. E acho que se devia falar mais de Amarante. Porque Amarante parece-me que não lhe dão o devido valor. E tu, Joana, conheceste Amarante? Também já lá estive. Também já lá estive. É muito lindo ali, o Rio não é a ponte e come-se muito bem. Isso mesmo. Isto era um dos pontos que eu ia falar, a gastronomia. Eu já falei no Cabrito, não é? Ora, pois. Como estou agora um pouco longe e não vou lá tantas vezes como gostava... Ficas com saudades. A comida é um dos motivos para eu ter muita saudade. Quando tu jogavas à bola e tinhas que ter mais cuidado com a comida, eu sei que o momento é teu, mas agora faço a pergunta. Sim, não. Era muito difícil ir a casa, provavelmente, não é? Era, mas eu gostava muito de ir, a chamada comida da mãe, não é? E gostava muito também de regressar a Amarante, também por isso, para comer bem. E quando você é futebolista... Sabe sempre melhor a comida lá. Gasta-se muitas calorias, não é? Portanto, acho que podem comer mais ou menos à vontade. Se calhar é mais difícil quando se para de jogar, não é? Sim, agora temos que ter muito mais cuidado, porque enquanto jogamos... Gastamos muita energia, não é? Gastamos muita energia e há sempre dias em que podemos, se calhar, abusar mais do que o normal. Mas sim, agora é muito mais difícil. Mas voltando à Amarante, não sei se vocês... Tu tiveste, conheceste Amarante, o rio Inês, o rio, como é que se chama o rio em Amarante? Então se é a princesa do Tamo, deve ser o Tamo, certamente. Aqui agora não me apanhas. Conheceste a ponte de São Gonçalo? Exatamente. A famosa ponte de São Gonçalo, histórica, pelo episódio que ocorreu... Nós não éramos vivos, nem praticamente ninguém nesta altura, mas houve um episódio que ficou histórico nas invasões francesas, que Napoleão queria invadir Portugal e na ponte de São Gonçalo foi travada uma batalha que ficou conhecida como a defesa da ponte de São Gonçalo, em que os franceses foram expulsos, voltaram para trás. Eu sobre a ponte, sei que há uma aguardente. Exatamente. Pronto, cada um interessa a sua utilidade. Porque quem comandou essa batalha foi o general Silveira e que foi depois tornado conde de Amarante. E aí está o aguardente, não sei se vocês gostam. Não, o aguardente também é muito famoso em Amarante, como outras coisas. As festas do junho, que aconselho a toda a gente a ir, que como não me indica, são em junho. No primeiro fim de semana de junho e que são muito bonitas. São muito bonitas, andar nos carrinhos de choque. E ainda tens família em Amarante? Assistir ao despique de bombos, que é até altas horas de madrugada. Grupos de bombos a tocar. Costumas ir às festas? De vez em quando, não tanto como gostaria. E tens família lá ainda? Tenho, tenho família. Embora a família mais próxima esteja por cá, mas tenho ainda família, primos e tias. E toda a gente sabe quando tu estás em Amarante, certo? Normalmente. A cidade também não é muito grande, apesar de ser uma cidade com muitas freguesias, mas concentra-se ali tudo muito no centro, no centro histórico. E não há uma estábulazinha tua em Amarante? Eu também aviso... Não. Um busto. Um bustinho. Um bustinho. Não. É assim pequenino. Estamos tratando isso. Estamos tratando isso. Senhor Presidente, faz favor, uma rotunda já aqui, que é para as pessoas poderem admirar 360, o busto de Nuno Gomes, se faz favor. O Rupert, em si, tem uma estátua. Tem Amarante que vale muito a pena. É marrado. É um fim de semana muito bem passado. E tem aqui um grande embaixador do turismo de Amarante. Nuno Gomes, como é que tu és a ver um jogo de futebol? Depende. Quem joga, não é? Se estiver no estádio... Depende de quem joga. Depende de quem joga. Se for um estándar de 10. E depende. Se estiver no estádio, também depende em que sítio do estádio é que estou. Porque se estiver lá, por exemplo, num camarote presidencial, com todo o protocolo... Tens de estar melhor, não é? E sentes que... Com figura pública e um exemplo do desporto... Sim, e temos que ter esse cuidado também. Mas depois em casa, dentro de quatro paredes... Em casa parto coisas? Parto tudo? Não, não parto, mas... E nervo, e nervo. E mandas assim poucas aos jogadores, tipo, mesmo treinador de bancada, tipo, como é que falhas isso? Aquela coisa que nós fazemos... Às vezes saem uma ou outra, mas depois lembro-me que já lá estive e, portanto, compreendo. É só quem anda lá dentro é que passa por elas e da bancada e em casa, no sofá... Parece mais fácil, não é? É tudo muito fácil. E tu, enquanto jogador, também eras um jogador relativamente bem comportado. Lembras-te de algum episódio do qual te tenhas arrependido, assim, de teres perdido a cabeça? Pois é, tu, eu não tenho mais uma ficha limpa. Uma ficha muito irrepreensível. Sim, mas depois quando me parava ao cérebro, de vez em quando, tenho alguns episódios que me arrependo, como é óbvio. Olha, quando fomos eliminados pela França no Euro 2000, nas meias finais... A célebre mão do Abel Xavier. Que não foi mão, claro. Claro que não, Joana, para! Depois foi o penalti, não é? Foste reclamar. E depois do penalti o jogo acabou, porque era quem marcasse... Ah, nessa altura ainda era assim. Na altura marcava-se o gol no prolongamento e acabava o jogo. E acabou o jogo e nós vimos ali as nossas esperanças irem embora e eu sou capaz de ter sido um bocadinho agressivo demais para com o árbitro e levei ali uns meses de suspensão. Agressivo no sentido em que partes do teu corpo tocaram no corpo... Não, não, não. Isso foi mais o João Pinto, creio eu, se bem me lembro. Isso foi noutra competição, no Mundial, na Coreia. Isso foi na Coreia. Mas não, não, partes do meu corpo num tocado no corpo do árbitro. Ainda bem, ainda bem. Mas a indumentária que me pertencia, ou seja, eu tirei a camisola e atirei-lhe com a camisola. Ah, foi uma oferta. Toma, oferece-te. Oferece-te, faz questão que fiques com ela. Quando um jogador, depois de tantos anos a jogar a bola, o dia em que se para, não é? Em que se, no fundo, pendura as botas, não se joga mais... Aquela manhã seguinte, não é? Qual é a sensação nessa fase? Eu acho que se devia falar mais sobre isso. E hoje em dia já se fala mais porque é um tema... Porque é uma carreira muito intensa, mas que passa rápido, não é? Sim, que passa rápido e que, volto a dizer, embora agora eu acho que se fala mais nisso e que há essa preocupação de preparar os jogadores para o pós-carreira. Se calhar no meu tempo foi quando se começou a dar os primeiros passos para preparar melhor esse período. Antigamente era muito difícil porque é mesmo uma mudança drástica e é mesmo da noite para o dia. Tu acabas o teu último jogo da carreira e no dia seguinte de manhã... Acabou tudo. És um tipo desempregado. Já não... E são muitos anos, sempre naquele... São 20, 25 anos, com a mesma rotina. Exatamente. A semana, todos os dias a saíres para ir treinar, voltar para casa. Fim de semana ao jogo, ao estágio. Nem sabes bem o que é que has de fazer aos dias e às semanas, não é? É mesmo de um dia para o outro que tudo acaba e tudo se altera. E se os jogadores não tiverem o foco ou... Não planearem um pouco isso, não é? Anteciparem aquilo que querem fazer, o que é que gostam de fazer, o que é que gostariam de fazer e se prepararem para isso, há ali um período em que... Andam um bocadinho à toa, não é? Andam um bocadinho ali às aranhas, como costumam dizer. Não só em termos de rotina, mas até em termos... Quer dizer, está tudo ligado, obviamente, a questão financeira, não é? É frequente vermos muitos jogadores de futebol com investimentos, sei lá, em restaurantes, ou outros negócios, ou o que seja. O que é que tu pensavas nessa altura? Fazer o quê? Outra vez, melhorou nesse aspecto também e ainda bem que há pessoas dedicadas também hoje em dia a ensinar os jogadores de futebol e até a prepará-los melhor para a gestão financeira das suas contas, das suas poupanças, mas eu pessoalmente nunca fui aquela pessoa de entrar em tudo o que é negócio ou de arriscar, acima de tudo acho que é um risco calculado e portanto nunca fui de me meter em grandes negócios que não dominava e que fugissem da minha área que eu acho que conheço minimamente e portanto há muitos casos de... Não é, mas não é só no futebol. É na vida que se metem em negócios que as coisas depois correm mal. Mas hoje em dia também para isso os jogadores têm pessoas que os podem ajudar e há um maior conhecimento. E depois também há o conhecimento dos erros do passado, não é? Depois também viste muita gente que era ao teu lado a dar-se mal, não é? Sim, eu acho que as gerações vão passando e vão aprendendo com os erros dos outros, não é? Vão aprendendo com os erros dos outros, não é? E nunca te passou pela cabeça seres treinador, não era uma coisa que gostasses? Não, eu tive vários treinadores que me falaram sobre isso, que me aconselharam inclusive a eu seguir a carreira de treinador quando terminasse de jogar, mas não foi... não senti o chamamento. Achas que não... já agora recordo, é Nuno Gomes que temos aqui como convidado hoje como quarta da manhã, achas que não terias jeito para treinar? Não, eu acho que sou capaz de... que era capaz de ter jeito. Pareces paciente e fofito. Nem todos os treinadores são isso, verdade. Sim, mas também me salta a tempo. Exato. Mas eu acho que tem a ver com eu ter pensado que o estilo de vida de um treinador é ainda pior do que a vida de um jogador, porque a vida de um jogador não são só... Eu tinha pensado nisso de fato. Eles têm trabalho de casa mais, não é? Não são só facilidades, o treinador tem que pensar praticamente 24 horas sobre tudo e mais alguma coisa, sobre o treino, sobre a equipa adversária, sobre os jogadores. E depois não é só o treino em si, é a parte mental dos jogadores, a parte social dos jogadores. O treinador tem que estar ligado 24 horas. Qual foi o treinador, e levando em conta que tu também fizeste canoagem, foste guarda-redes de handball, não estou a falar só do futebol... Muito bem preparado. Estou espantada agora. Qual foi o treinador que mais te marcou na vida? Eu digo sempre o meu primeiro treinador em Amarante, porque o primeiro contacto no futebol mais a sério, foi aí no Amarante, que eu jogava ali nos torneios entre freguesias e depois fui para o Clube da Terra, o Amarante Folk Club, e o primeiro treinador, que era o Sr. Chantro, eu com 10 aninhos olhava para ele como uma figura quase paternal, não é? E eu acho que nos deixou essa marca por ser o primeiro e por nos ensinar coisas que nós, se calhar na altura, não olhávamos porque queríamos era uma bola e que ela saltasse e que jogasse com os amigos, e foi ele que começou a introduzir também aquilo que é o jogo em si. Mas, como é óbvio, depois tive vários treinadores que me marcaram pela positiva, pela negativa. Era isso que tinha perguntado, pensando sempre aqui no lado mau, como é que é quando temos um treinador com o qual não simpatizamos muito, e sabemos que vamos ter que levar com ele naquela... Como é que isso se faz? Temos que ser fortes. Temos que ser fortes. E fica-se muito contente se um dia o treinador é despedido, tipo, ah, finalmente, mandaram-no embora, há esse contentamento. Não sei, depende do momento, depende do momento, não é? Porque, no final, o futebol não é individual e, portanto, é um jogo coletivo. E se eu estou numa equipa que é treinada por esse indivíduo e por esse treinador, se ele for embora, é mau sinal também para mim. Sim, sim, a coisa não está a correr bem, não é? É ali um misto de sentimentos, mas, sim, tive treinadores que simpatizei mais, outros não tanto, ou eles também não simpatizaram comigo, mas é como em todo lado. Eu fui sempre profissional. O treinador gostasse ou não de mim, eu fazia a minha parte e dava tudo em prol da equipa e, muitas vezes, metia na cabeça, tu não vais com a minha cara, mas vais ter que levar comigo e vou mudar a tua opinião. Claro. O treinador gostasse ou não de mim, eu vou mudar a tua opinião.